Minha guitarra Sem ti a fama não tinha A fama que ela hoje tem Sem ti de certo faltava O cantador afamado A dar brilho à festa brava Valor à espera de gado A dar brilho à festa brava Valor à espera de gado Sem ti o fado das hortas Tão cantado antigamente Não ia fora de porta Dentro do peito da gente Não ia fora de porta Dentro do peito da gente Sem ti o tempo passado Não era tão saudisista Sem ti não havia fado Nem eu seria fadista Sem ti não havia fado Nem eu seria fadista 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 Nem eu seria fadista